Estamos no município de Canhoba, mais precisamente aqui na sede da Prefeitura Municipal, no gabinete do Prefeito Constitucional, que está aqui ao nosso lado, que é o Cristófé Divino. Cristófé, você já nos informou no início da entrevista, que antes do início da entrevista, aliás, que está no seu primeiro mandato, primeira gestão. Como você comenta, Cristófé, o programa de trabalho elaborado pela gestão, pelo governo municipal, para proporcionar o progresso do município e o bem-estar social desse povo maravilhoso. Primeiramente, boa tarde a todos, agradeço a visita aqui de vocês, como bem salientou, nosso primeiro mandato e um mandato de bastante resultados positivos. Só para citar, nós temos aí, hoje, passamos do município de Canhoba, do 48º lugar, para o segundo melhor ensino do Estado de Sergipe, nós somos o segundo melhor em transparência pelo Tribunal de Contas, sem falar das grandes obras que a vem, constituindo dentro do nosso município, com calçamento, construção de prédios e reformas. E vamos para frente, trabalhando ainda mais em muita novidade para o nosso povo. Amanhã, o Estado de Sergipe vai receber a visita do presidente eleito, né? O presidente da República, Lula, vai estar aqui, dando início aí no município de Maruim. E, claro, que Canhoba vai participar, vai também prestigiar a presença do presidente. Já existe em pauta, já alguma reivindicação, prefeito? A grande pauta em si, inclusive, a grande vinda dele ao nosso Estado, é justamente a continuidade, né? Da 101, né? Então, vamos estar lá juntos com nossos colegas, prefeitos, amigos, pedindo ao nosso presidente Lula, agora presidente de todos, e que a gente torce muito para que ele faça um mandato voltado para o seu povo, o mandato do bem. Então, vamos estar lá juntos, medindo os esforços, medindo força, para que, além da BR-101, outras grandes obras eles possam trazer para o nosso Estado, o Estado de Sergipe. Muito bem. Cristo, lembrando ainda o resultado da última eleição, é claro que as prefeituras do país inteiro precisam da parceria dos parlamentares, para que eles coloquem as verbas no orçamento da União destinada às melhorias, aos benefícios de cada município. Quais são as suas expectativas de relacionamento, no tocante ao resultado eleitoral, de relacionamento com as demais esferas, tanto com o governo do Estado, quanto com o governo federal? As expectativas são as melhores. A gente sabe que elegemos um governo, o governador Fábio, que também é jovem, que tem um pensamento aberto. Então, além dele, os nossos deputados que foram eleitos, já estivem em Brasília essa semana e tive o prazer de conversar pessoalmente com cada um deles. E percebo da boa vontade, da forma como eles estão vindo, para trazer mais e mais benefícios para o nosso povo. Então, a expectativa lá em cima, eu tenho certeza que não só Canhoba, mas Sergipe, pode contar com eles. Nós estamos aqui na presença do prefeito Christopher. Eu gostaria também de restar aqui a presença do chefe de gabinete, né, João Paulo, que está aqui trabalhando, né, aqui na sua, no seu expediente aqui, já um horário até avançado da tarde, mas é uma prova de que Canhoba não para, né, prefeito? E com relação a não parar, prefeito, como você comenta também, o relacionamento com a Câmara Municipal. No município de Canhoba existe essa união, essa sintonia, sabendo que são poderes autônomos, mas também são harmônicos? Isso, só ressaltando também, como falou, a questão de não parar, hoje nós estivemos aqui, estamos até esse horário, porque tivemos um atendimento de mais de 40 pessoas, hoje recebendo aqui no nosso gabinete, por isso que estamos até esse horário. Mas voltando à sua pergunta, é, graças a Deus, eles estão voltando, inclusive, agora de recesso, quinta-feira, já fui convidado para estar presente nesse momento, um momento também em que estamos recebendo a nova diretoria, a nova mesa diretora da Câmara, né, que hoje está com a vereadora Valdrudes como presidente, então estarei lá participando, como bem falou, como bem colocou, os poderes são distintos, mas eles precisam ser harmônicos e se depender da nossa gestão, do prefeito Christoph e da Câmara, hoje regida pela presidente Tuca, tenho certeza que faremos um mandato unido e voltado para o povo. Ainda no curso do mês de fevereiro, né, início do ano ainda, Christoph, é, portanto, momento momesco também, né, de carnaval, como você comenta então, prefeito, é, as iniciativas da gestão para essas datas festivas, carnaval, emancipação política, o calendário do município está a todo vapor? Sim, 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 dia vinte e três do mês passado comemoramos o a emancipação política do nosso município, que o município completou oitenta e cinco anos de existência de sua emancipação, foi um evento bastante produtivo, maravilhoso, com presença inclusive de filhos ilustres que que de uma certa forma foram homenageados e que de uma certa forma contribuíram para a história do nosso município, é, além disso, está chegando o carnaval e teremos evento dia, é, dezoito e dezenove aqui no nosso município, porque a gente entende que fecha a diversão, mas também proporciona a, a, ao comércio local, é, um momento de, 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 de abastecimento da, da, da renda do município, então teremos sim, teremos evento aqui, é muito importante para os comerciantes locais e o município está atento a isso. E aí?